Fala galera do canal da Classificarros, olha a ótima opção de custo-benefício que hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês. Estou falando do Chevrolet Prisma Joy 1.4, ano 2007, para você que está buscando um carro com manutenção acessível, bem econômico, de autonomia. Está aqui uma ótima opção, hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes dele para vocês e para você que já está interessado e está querendo saber o preço dele, não perca tempo, corre lá no nosso site classificarros.com.br, lá você vai estar podendo ver o preço, simular seu financiamento e enviar a sua proposta que vai diretamente ao dono desse carro. E caso você possua um carro na troca ou vai precisar fazer o financiamento, a loja estará te auxiliando, pegando seu carro na troca e financiando o restante em parcelas que cabem no seu bolso. Então, sem mais delongas então, vamos estar falando um pouco desse motor, que a gente vai ter o motor 1.4 da Chevrolet, de 97 cavalos, um câmbio manual aí de 5 velocidades. Você uma ótima manutenção, bem acessível, detalhes aqui na parte dos faróis, detalhes do farol de neblina na parte de baixo. A gente vai ter rodas de ferro com calotas no aro 14, detalhe escrito Joy, um friso lateral aqui pela porta, toda a lateral do carro para vocês. Ele possui calhas nos vidros, está mostrando aqui toda a parte do interior, o hícola é muito bem conservado, a gente vê todos os detalhes. Os vidros dianteiros elétricos, os bancos revestidos em tecido, a chave dele, deixa eu estar mostrando para vocês, é essa daqui. Vamos estar entrando nele então e dando partida. Bom, muito bem. Já aqui na parte de dentro, a gente vai ter detalhes aqui da parte do ar. Toda a parte aqui do painel dele. Possui um design bem bacana. Na parte de cima a gente vai ter iluminação, parte do quebra-sol, cinto de segurança com a regulagem de altura. Ele possui um som Pioneer aqui na parte de baixo com a entrada USB e auxiliar. O câmbio manual de 5 velocidades. Uma tomada aqui 12V, compartimentos. Freio de mão na parte do meio. Dois porta-copos aqui na parte central do carro. Uma ótima opção para quem está buscando um carro nessa categoria. Vamos estar passando agora lá para os bancos de trás. Mostrando todo o espaço interno que ele oferece. Bom, aqui na parte de trás a gente vai ter um ótimo espaço interno. O veículo comporta aí tranquilamente 5 pessoas. Ele possui encosto de cabeça para 2 ocupantes. Cinto de 3 pontas nas laterais e lombar na parte do meio. E a manivela aqui na parte do vidro traseiro. Deixa eu só estar focando direitinho para vocês. Muito bem. Aqui na parte de trás a gente vai ter a manivela. O acabamento todo em tecido. E passando agora para a parte do porta-malas. Deixa eu estar fazendo a abertura dele aqui pela frente. Bom, esse porta-malas que comporta mais de 440 litros. Todo esse design aqui da parte traseira. O sensor de estacionamento dele. Aqui na parte de trás a gente vai ter todo esse espaço de porta-malas. E aqui na parte de dentro o estepe do veículo. E para você que está buscando um carro nessa categoria. Bom, não perca tempo. Corre lá no nosso site. Classificarros.com.br Que a gente consegue ver a motorização do 4. Do motor 1.4. E lá no nosso site você pode ver o preço. Simular o seu financiamento. E enviar a sua proposta que vai para o dono do carro. Caso você queira falar com a gente pelo nosso WhatsApp. Vai estar na descrição desse vídeo. Ou você pode também olhar lá em nosso site. Perfeito. E nos chamar. Ou você pode ligar no telefone 19-3243-6665. Agendando assim uma visita até a nossa loja. Aqui no Jardim Guanabara. Na rua Carolina Florenci. Número 410 em Campinas. Bom, esta é a Classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos.